E essa é a minha proposta, mostrar para vocês hoje que é possível vocês aproveitarem a viagem de aprender a Petwork, aproveitarem a viagem de começar a construir cada passo dessa aprendizagem, cada passo desse caminho e aproveitar a se encantar por cortar tecidos, por alinhar tecidos, por combinar as cores, por alinhavar a peça que vai ficar mais bonita. Poxa, o momento de alinhavar é aquele momento que eu dou aquela relaxada, posso assistir um filme sem culpa de que eu estou assistindo um filme e não estou sendo produtiva. Ou então estou assistindo minha novela e estou perdendo meu tempo. Não, estou alinhavando, entendeu? Ao invés de você, eu tenho que alinhavar agora a peça. Essa fase de alinhavar é sempre uma fase meio que da trabalho. Não, é oportunidade que eu tenho para sentar para assistir minha novela, para sentar para assistir um filme e ser produtiva enquanto eu faço alguma coisa legal para assistir um filme. Olha como você ressignifica as coisas.